Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade Perdão, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal 10 horas e 17 minutos estamos começando a gravar na manhã deste sábado, 12 de dezembro de 2020 Tempo um tanto nublado nuvens brancos, beirão preto, friozinho na sombra parece que vai chover, parece que vai dar sol Passou a primeira vez, não tem inscrição por favor se inscreva Conheça o nosso canal, se gostar se inscreva, primeiro conheça no caso Se gravar já é bocejo Perdão, primeiro conheça gostando, se inscreva no canal clique no sininho para receber os novos vídeos na medida do possível, para se atualizar e dê o joinha no assunto que você considera importante se a participação de vocês não dá Obrigado Igor pelos joinhas Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem vindas O nosso material para hoje e tem assuntos extras que vão ficar para amanhã muitos assuntos, são mais de 10 assuntos nem sei se dá para gravar tudo e também críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem vindas muito obrigado por tudo bem, eu não abro espaço para aniversários no canal mas hoje eu vou trazer essa inovar hoje dos contatos assim quem faz aniversário, né? vivos e falecidos bom, hoje se estivesse vivo talvez estaria com quase 90 anos meu finado pai Armando Cavallari e onde ele estiver que ele esteja em bom lugar que faz muita falta e com certeza enfim deixou uma marca muito positiva na minha vida eu que pude convivê-lo na infância até os meus 8 anos de idade tenho muito a agradecer a Deus por isso e a saudade é eterna hoje também o grande Silvio Santos é cenoura bravanel completa 90 anos de idade parabéns ao Silvão aí e aniversário do Snow Bean também hoje um forte abraço a ele então o nosso material especial de aniversário inaugurando no canal a notícia acontece Fabiano Cavallari aparece vamos para o próximo assunto extra que é uma salada nossa mãe que na bota tá bom